E aí, galera, se aproveitar, ó, vamos fazer o vídeo aqui do chalé, entrar nele, visitar o chalé, abro um presente grátis diário por 14 dias e aquele sinal da areia pra ganhar XP sobrecarregada, beleza, eu não vou clicar pra ativar agora, porque eu vou jogar depois só, vamos fazer um negócio aqui, é só uma teoria minha, tá, como é duas semanas, se pá vai ser uma skin por semana, né, então ou deve ser o Bananado primeiro ou a Isabelle, tá, então são duas skins, o Bananado congelado e a Isabelle sem ser essa do bando, só que uma cor vermelha, tá, então vai ser as duas skins free aí pra gente, né, pra gente poder resgatar esse ano, e eu acho um negócio bem legal, tá, que o Forte tá fazendo, é o terceiro ano consecutivo que eles fazem isso, de dar skins free, tá, acho que é a segunda vez que volta o chalé, acho que ano passado não teve o chalé, é, mas é muito legal isso, tipo, porque se você não é de muito de gasta no game, se não investe muito no game, tem como você ter itens sims, tá, eu sempre comento com vocês, sempre tenta aproveitar o máximo possível a questão dos eventos, que você pode ganhar uma glider, uma picareta, e você até pode ganhar até skins mesmo, tá, igual foi o Indique o Amigo lá, é o Indique o Amigo, até que você ganha a skin da taxista lá holográfica, lá piloto holográfica, no caso dos natais que você ganha duas skins também, tá, eu vou pegar o primeiro aqui que vai ser o negócio do Matrix, que eu já vi a galera meio que abrindo já, tá aqui ó, pressionar o olho pra abrir, que é a glider do sentinela, muito foda, achei sensacional isso, pra galera que já assistiu o Matrix, tá ligado, muito foda mesmo, ó, ficou perfeito, mano, ficou muito fiel, muito fiel mesmo, e é isso daí, até o próximo vídeo aí, e fui. Tchau, tchau, tchau.